Eu sou Lidiane Siqueira e vou ensinar hoje para vocês como cortar o papel para fazer sobreposição de mandalas para que elas fiquem proporcionais sem que eu tenha que ficar quebrando muita cabeça para isso. Então para essa maior aqui, aqui é uma só que ela tem pontas, essas pontas e estas, eu usei papel de 7 por 7, 8 vezes. Para saber o tamanho que eu vou usar nessa segunda mandala na cor azul, eu vou pegar um papel de igual tamanho que eu usei para fazer a primeira. Vou usar aqui o branco para ficar melhor para vocês entenderem. Vou dividir ao meio, na diagonal. Vê que esse papel aqui, ele não é um quadrado perfeito, ele tem uma sobrinha, então eu retiro essa sobra. Vou pegar essa lateral aqui e vou levar até a dobra do meio, mas eu não vou vincar. Vou vincar apenas aqui, uma pequena marcação. Agora eu pego essa borda aqui e levo até essa marcação que a gente acabou de fazer. Vou fazer aqui com 4 folhas, porque se colocar mais vai ficar muito grosso e pode ser que o papel não corte certinho. Vou encaixar aqui e vou recortar essa parte que sobra. Vou recortar. Retiro. Agora eu vou colocar aqui nessa posição. E aqui eu tenho o tamanho que eu preciso para fazer essa segunda mandala. Eu fiz aqui uma vez com 4 papéis. Faço isso mais uma vez com 4 papéis, de modo a ter 8. Para a gente saber, não interessa, não importa muito, mas vamos saber com quantos centímetros ficou o papel. Então eu tinha 7, agora eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros. Para fazer da terceira mandala, eu vou pegar o papel que eu usei para fazer a segunda, o tamanho de papel que eu usei para fazer a segunda, vou fazer esse mesmo processo que a gente fez na primeira. Então dobra o meio pela diagonal, eu levo essa borda aqui até a linha do meio, faço uma pequena marcação aqui, vou pegar aqui e levar até essa marca. E aqui eu tenho a minha, eu moldo a minha máscara. De novo, pego 4 para não ficar muito volumoso, coloco aqui, vou recortar, vou colocar nessa posição. E aqui eu tenho o quadrado que eu vou precisar para fazer a terceira mandala. Ficou com 1, 2, 3, 4, 7 aproximadamente, 4, 8. Então, vou precisar de 8 desse. Cadê os azuis? Eu só vou ver aqui direitinho. 4,7, pode ser 4,5. Para fazer a tulipa na camélia, nós usamos esse mesmo tamanho que foi feito para usar a terceira mandala. Então, só você... E aí você tem... O tamanho que você precisa para fazer a camélia. Então, são esses os tamanhos. Você pode fazer isso com outras mandalas que utilizam papel quadrado. Usar esse mesmo método para achar os tamanhos que você vai precisar para fazer a sobreposição das mandalas. É isso. Aproveitem, dobrem, compartilhem. Eu não vou ensinar essa mandala. Essa aqui é a mandala Isa. Ela é criação da Eugênia Monteiro. O nome Isa em homenagem a Isa Clay. Tem o tutorial dela lá no canal da Isa. Mas aqui no meu canal você encontra o tutorial de uma variação vazada aqui no meio que eu fiz. E tem um vídeo aqui que eu fiz para ensinar para a Regina e para todo mundo que também queira dobrar. Então, beijos e até o próximo vídeo. E aí